E para espantar esse friozinho que está rolando, gente, hoje tem creme suíço. Dá uma olhadinha, que coisa linda, feita com a base de queijo. Quer saber como é que faz? Fácil! Vem para o canal, vem ver a receita! Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Que bom que nós estamos de volta aqui no canal. Eu sou o Marco Mota e hoje, hoje é dia de matar o frio, o friozinho aqui, chegando forte. Então a gente vai fazer um cremezinho, fazer uma sopinha, né? Na verdade, a sopa é um creme, é um creme suíço. O creme é a base de queijo, super fácil, pratiquinho de fazer, tá legal? Depois que você deixar todos os produtinhos prontos, tiver tudo à mão, você não vai levar 20 minutos para fazer a sopa, esse cremezinho. Tranquilinho de fazer. Mas para a gente começar, faz um favorzinho, dá aquela descida aqui, dá uma olhadinha. Tem um botãozinho vermelho? Tem, não tem? Você faz parte daqueles 60% que assistem os meus vídeos, não são inscritos. Clica nesse botão, vai lá, se inscreve. É fácil, é prático, é rápido, é grátis. E aí ainda ajuda o canal a crescer, super fácil, tá? Se você puder dar o like, dar aquele dedãozão para cima, aí o YouTube vai falar assim, hum, tem gente gostando desse vídeo, eu vou indicar ele para mais gente, beleza? Olha que coisa, mais gente ainda vai poder tomar esse cremezinho. Eu estou querendo falar sopa, mas é creme. Creme, creme, creme. Bom, e aí, faz o seguinte, aquele seu grupinho de WhatsApp, sabe qual que é, né? Vai lá e compartilha essa aízinha do grupo de WhatsApp, que aí mais gente ainda vai experimentar o creme suíço. Bora lá ver o que a gente precisa para fazer o creme suíço. E para esse nosso delicioso creme suíço, o que é que a gente vai precisar? Estou usando aqui, ó, queijo ralado. Aqui eu tenho queijo parmesão. Então, se você quiser, você pode usar o creme suíço, o creme suíço é mais caro. Estou usando aqui manteiga, também você pode trocar por margarina, creme de leite, noz moscada, que eu vou ralar ainda, farinha de trigo, e aqui é caldo de carne. O caldo de carne você pode fazer ele tradicionalmente, o caldo, né? Deixando a carne ferver com vários temperos, ou você pode usar o de cubinho. Fica à vontade, não tem problema não, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, em relação dos ingredientes. Aí você vai lá, copia, cola e salva no seu editor de texto. A hora que você resolver fazer esse cremezinho, esse creme suíço, esse creme de queijo delicioso, quase que eu derrubo tudo aqui, vai estar fácil, 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 tá legal? Então, bora lá começar a trabalhar o nosso creme. Já coloquei a manteiga aqui na panela e deixei ela derreter, tá? Precidando derretidinha. Vou precisar do nosso amigo fuê. Vou colocar aqui, ó, farinha de trigo. Eu vou colocando aos poucos e vou mexendo, tá? Vou misturando aqui. Gente, deixa eu só fazer uma ressalva para vocês. Quando eu falo assim, ó, se você quiser trocar a margarina, a manteiga pela margarina, a margarina pela manteiga, ou aqui no caso do nosso caldo de carne, em vez de fazer um caldo de carne, você usar o de cubinho, que não tem problema. Na verdade é assim, problema, problema não tem, né? O que vai fazer diferença é o sabor, tá? Aí você, opa, eu sei que fica mais caro você usar a manteiga do que usar a margarina, você comprar a carne para poder só fazer com o creme, fica mais caro, mas aí você escolhe o que você quer usar, tá bom? Eu vou fazer com tudo isso aqui e já volto. Ó, pessoal, já coloquei toda a farinha aqui e a gente vai mexendo sempre para não fazer aqueles gominhos, aqueles gruminhos, né? O famoso carocinho. E a gente vai deixar ele dar uma refogadinha, mas não para ele ficar bem escurso, só uma refogadinha para eu tirar o gosto da farinha. Eu já vou aqui, ó, ralar a minha noz moscada aqui, tá? E aí é a gosto do franguês da noz moscada. Já está bem refogadinho, tá? No meu caso aqui ele está dando uma clareadinha. Eu experimentei um pouquinho, ele já está com pouquíssimo gosto de farinha, quase nem tem gosto de farinha. Esse é o ponto que a gente quer, tá? Praticamente isso aqui é um bechamel, tá? Vou fazer um bechamel, mas para o creme de Suíça. Se você ainda não viu a receita do creme bechamel, eu vou deixar aqui em cima para você um card. Depois que acabar o vídeo, você vai lá e dá uma assistida nisso, tá? Eu vou colocar aqui, ó, agora o nosso caldo de carne. E aí, também tem que estar bem quente o caldo de carne, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vai continuar mexendo aqui, ó, para que ele não faça pelotinhas. E a gente vai acrescentando o molho de carne, o creme, opa! O caldo de carne direto aqui, ó. Já deu uma secada, ó. Já misturou, a gente coloca mais caldo de carne aqui. A gente vai fazendo assim, tá? Até todo o caldo de carne, ter passado aqui, para esse lado aqui, onde vai ser o nosso creme. Passado para cá, tá? Eu vou misturando, e a gente já volta aqui. Acrescentei toda a água, olha que bacana que está aqui, gente. Agora eu vou colocar o creme de leite, cuidado para não espiar em você, tá? Dá uma raspadinha aqui. E vou colocar o queijo ralado também. E vamos dar uma misturada. Tudo bem misturadinho aqui, ó. Agora eu vou começar a acrescentar com o queijo. E aí, acho que eu devia até usar uma panela maior aqui, hein, gente? Mas, vamos lá. O queijo, você vai deixar ele derreter bem. Eu até botei um patão aqui dentro, ó. Ou você pode até fazer o seguinte, deixar uns pedaços de... de queijo aqui para fazer um efeito legal no seu creme. Vamos dar aquela mexidinha, aquela derretida. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui maravilhoso, hein? Bom, pessoal, ó. A consistência dela é essa aqui, ó. Beleza. Eu já coloquei no meu prato. Vou colocar aqui os queijinhos também para... fazer um... visualzinho bem bacana também, tá? Posso também jogar aqui com o verdinho, se você quiser. Uma salsinha, uma cebolinha em cima do seu... do seu prato. E tá pronta o nosso cremezinho aqui, ó. Vocês vão ver que é sopa, né? Olha que coisa mais bacana que ficou aqui. Facinho, facinho. Vocês vão ver que é super rapidinho fazer, né? Não tem muito segredo não, gente. Facinho, facinho, tá? O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Se você não quiser o creme, o queijo prato, usa o suíço, que vai dar bom também, tá? Se você quiser ele mais... mais molinho, por exemplo, como eu fiz aqui, você pode colocar um pouco mais de água na receita original que eu estou colocando. Se você quiser ele mais consistente, mais durinho, você pode colocar menos água ou colocar mais queijo, colocar mais creme de leite, tá? Aí ele vai ficar mais consistente também. Bom, super fácil, simples, rapidinho e vai com certeza dar aquela... com batida no frio que está fazendo, tá legal? Bom, eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai se encontrar na próxima receita e na próxima dele já, tá bom? Tchau! Fui!